Estamos aqui no finalzinho do Pôr do Sol, estou aqui com... Maria Bonita Maria Bonita, Lampião Vocês são de onde? Eu resido aqui mesmo, no Pôr do Sol Aqui mesmo, pertinho, Cabedelo mesmo Se pudesse trocar de lugar com alguém por um dia, quem seria essa pessoa? Qualquer pessoa do mundo Fica pensando, hein? Qualquer pessoa Que cantor, artista, vamos dizer Sem você imaginar Eu jogaria por... 24 horas, se é aquela pessoa Se é aquela pessoa, né? 24 horas Vou passar aqui pra ele, depois eu volto pra você 24 horas, né? Sim, se é uma pessoa Eu acho que... Uma artista famosa, vamos votar, Gustavo Lima Gustavo Lima Poderia ser Joelma Joelma é outra Se pudesse voltar no passado, pra qual período da sua vida você gostaria de voltar? Às meus 15 anos Tem alguma coisa que deixou em aberto? Muito bom, eu dançava em banda, era muito essa época, era muito bom também Que bacana Bacana mesmo Eu acho que a infância foi um período bem legal, né? Se pudesse visitar qualquer lugar do mundo hoje, aonde você gostaria de ir? Eu gostaria de ir no Rio de Janeiro, eu gostaria de ir no Rio de Janeiro, porque São Paulo eu já conheço Rio de Janeiro Qualquer lugar do mundo, eu acho que ir nos Estados Unidos Qual música que melhor descreve a vida de cada um? A música Pra mim Pra José, a música de Pra José E tudo que vem na parte da Paraíba é tudo maravilhoso Eu acho que o Flávio José também é isso como as almeiras Se pudesse escolher um super poder, qual seria esse poder? E como usaria esse poder no seu dia a dia? Se ouviu, os aqui tem que dançar forró, tem que dançar forró, senão aqui vai pra baixo da peixeira, tá bom gente? Vem-se embora E aquela cena dos homens? Os homens tem que ser bravos mesmo, Lampião Tem que ser bravos, mas a mulher manda Não tem um homem na Paraíba que a mulher não manda não Eu acho que é em todo canto, né? Quem manda em casa é a mulher, quem manda nos homens é a mulher mesmo Acabou, o homem pode dizer eu mando, eu mando Eu mando, mas é fora de casa, chegar em casa, é a mulher que manda Ele manda até a mulher não chegar É verdade, a mulher chegou, você perde a moral na hora Segue a dica aqui, Lampião e Maria Bonita Você que não se inscreveu no canal, se inscreve, Jailson Zui Vem comigo Vem Se inscreve lá que eu já sigo, vamos embora gente Vem Você que não é inscrito no canal, curta, compartilha Vem comigo Vem 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 Vem